E aí rapazes, suave com o Matheus, trazendo mais um vídeo pra você Já vai deixando seu like aí, deixa seu comentário já, mano Se você gosta de vídeo assim, de receita Porque eu não sei porque eu falo assim Mas as coisas ficam muito melhor com cachaça Trazendo aqui, mano, uma coisa que vocês pediram pra caramba Que foi a famosa pinga azul Que eu fiz o pinga em consequência lá com o Mike Vocês gostaram tanto, falaram pra mim fazer milhares de coisas Aquela pinga azul, então eu trouxe ela aqui, ó Já tá aqui no pente E mano, vocês já sabem, já tá no título Tá aqui no notificador, é Vou fazer um milkshake com essa pinga azul Mas eu não vou fazer sozinho não Hoje não tá o João aqui, né mano Porque geralmente, toda vez que eu faço vídeo de culinária Ou alguma coisa com cachaça, sempre tá o João Hoje não tá o João, volta João Mas eu trouxe dois caras aqui também, mano Gosta de cachaça, eu fiquei sabendo Eu não sei se os caras dominam na cozinha, domina? Vocês dominam na cozinha? Domina pra caramba Um já vou falando que chora pela ex até hoje Coloca a Selena Gomez e chora E tem um outro, que meu amigo Fanage por uma ruiva aí Eu não vou entrar em detalhe não, vou chamar eles logo Felipe e Renan, vem pra cá Olha, eu nem vou falar as pistas Mas olha, só pra comprovar Quem aqui tem uma ex que chora até hoje aí por Selena Gomez? Olha lá, já deu até as pistas, olha lá O cara já até chora, mano Não vou falar mais nada O outro é obviamente que é por ruiva Então você gosta de uma ruiva Nossa, olha lá, o cara já até chora Ele é desculpado por uma ruiva chora Não vou nem entrar em detalhe, mano Porque tem cada história aí, parceria do céu, mano Enfim, mano Os caras são cachaceiros Os caras gostam de cachaça Inclusive, vocês tem uma música Soltaram faz poucos dias, né? Poucos dias Como que é o nome? Tô, bebo ainda Não, não vou... Não precisa falar mais nada Acho que desde quando a gente soltou A gente tá nessa vida ainda bem bebo, sabe? Nossa, mas eu tô todo dia Desde que... Sei lá, mano Vou soltar um trechinho pra eles aí Se eles gostarem, eles vão procurar de novo ali na descrição, demorou? Então vai, ó Estrala comigo aí, vai Voltamos aqui, galerinha Tudo bom? Aqui com o prêmio de hoje Aqui é uma bicicleta Playstation, playstation Enfim, se você gostou do vídeo E você quer ver a continuação do clipe, mano Espero o vídeo acabar E depois vai no primeiro link da descrição, mano Já clica lá e depois deixa seu like E comenta Hashtag Vim pelo Quasino Dá pra ver todo mundo lá Enfim, hoje a gente vai fazer aqui o milkshake, mano Capinha azul Aqui não vai fazer culinarinha, não Eu faço com álcool mesmo Desculpa Nem precisa ser europeu, né? Opa, velho Opa, bom, mano Chegando uma galera aqui A produção aí toda, mano Valeu, prazer em comparecer aí, viu? Enfim, vamos começar aqui, mano Já com os ingredientes Que vocês sabem Que é o sorvete Ó, você tá me imitando por quê, parceirinha? Eu vou imitar em detalhe, ó Olha lá, ó Não, eu fico Ó, é modo espelho Ativamos o modo espelho Falar mal do avião, eu não entendi Eu falei, pote espelho Uiva Vou imitar em detalhe Tem que me imitar em detalhe? Enfim, já pegamos o sorvete aqui, mano Pode ser de creme Porque aí você sente o sabor mais a rótica Então, pega um creme aí Não, só você vai pegar um chocolate Vai sentir gosto de chocolate, não O leite aqui Permalat, patrocina nóis Nossa, patrocina nóis Eu tinha aquelas fotinhas, sabe, de criança De quando você vestia aquelas roupinhas da Parmalat no shopping Não Nossa, velho, era muito mal O leãozinho da Parmalat Você nunca tirou foto no shopping? Nem bebeu ainda, já tá viajando, velho Nossa, mano Meu Deus do céu Merece pozão Você conhece pozão? Vai, pozão então, vai Ah, sim Foi depois, vai lá Opa Você fez um papel Vai lá, vai lá, vai lá Pozão Você não sabe o que pozão, mano Toda vez que seu amigo falar uma besteira Você vai lá e tira pozão Agora se eu fizer isso, hoje em dia é bullying Então não faça não, mano Fica de boa Aqui é a famosa blue Original, não sei o que Ah, a famosa pinga azul Tá, você sabe como faz o milkshake? Juntam tudo e bate, né? É Ah, então eu sei Não, mas quantos? Quantos coloca de cada aqui? Você falou que entende culinária, mano Eu entendo Eu faço o melhor show do dia, velho Nossa, tá É fada ou louca Ninguém vai fazer um gelo como eu sei, velho Não tem isso Pozão de novo? Então vai, ô Ah, meu Deus Até o final do vídeo vai dar uns minutos Eu tô te vendo Enfim, mano Quero ver vocês trabalhando aqui agora Mano, eu acho que tem que colocar Pouco leite Pouco sorvete Muita cachaça Ah, eu também acho Mas aí vai ficar muito cachaça Tipo, não vai ficar muito shake Então tem que ter a medida certa Eu quero ver o que vocês vão fazer Vamos lá, você vira, vocês Quero ver o engajamento da dupla Engajamento 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 O que você vai fazer? Ah, eu vou colocar o sorvete O sorvete é bom Vamos ver Quanto você vai colocar de sorvete? Ah, achei que ele ia pôr na boca Porque ele não, né? Ele é tipo aquele culinário que ele vai provando, sabe? Na hora que sai tem um... Que miseria Será que é poção de novo? Não, poção não sei Tá até triste já, mano Você quer deixar de triste? Fala aquela palavra Ah, ô, ruido Pronto, vai chorar Calma, calma, calma Olha, eu até fiquei brava aqui, calma Calma, mano Olha, colocava Mais sorvete, mais sorvete Olha o tamanzinho do copo que a gente tem aqui, mano Falei, enchei isso aqui, filho Tem que ser um shake, hein? Esse vai, hein? Mas a coisa não é completa com vodka É vodka isso aqui? O que que é isso? É pia azul, né, velho? Mas sai verde depois, né? A galera que tomar esse milkshake aí E no outro dia, quando for... Tá bom, tá bom de sorvete? É, tá bom de sorvete, é Vai, coloca o leite agora Leite! Leite quente! Agora pode cortar! Um cortinho Um cortinho, então, vai Caralho, velho Olha o fundo descendo, ó Dá um sorrisão! Dá um sorrisão! Pô, vai desgramar com a vida Isso aqui sai verde depois? Sai, velho Nossa, mano Dá um tapinha na bundinha Tristeza, mano Na bunda, bisou Tá bom, chega, põe aí Agora! Hã? Só batendo! Vai lá, então Não vai, como tá aqui Não, vai ter que colocar mais sorvete, eu acho É Vou colocar mais sorvete Carque sorvete, hein? Tornou! Moça, ó Ele foi embora Ele trouxe o leite Meu Deus, velho O que o cara tá fazendo, meu amigo? Agora ficou bom! Nossa! Que cor! Que cor bonita, velho Nossa, parceirinho do céu, mano Tá medido? Tem canudinho? Nossa! Canudinho? Ah, pozão, vai Pozão, vai De novo, pode ir lá, então Vai Nossa, velho Descachar você Tem canudinho, ó Tô louco, parça Aí não dá, mano Canudinho? Bom, então Agora é a melhor hora Hora de provar isso aqui Vamos fazer o seguinte, mano Quem começa, você vendo? Eu Então vamos, então Vou, pô Vamos tirar um 2 ou 1, então Vai 2 ou 1 Começa no meio 3 ou 1 Vai Mano, os caras vão até com raiva assim Tá ligado pra quem vai primeiro Não, beleza, beleza Deixa só metade pra mim, tá bom Vamos ver como o cara se bebe, velho Como é que tá? É, porque tá bom mesmo, o cara tá virando tudo, mano Peraí, velho Caralho Mano, pensa num bagulho muito bom, velho Você acha que nunca bebeu, não? Imagina Nossa, velho Minha hora de degustar Ah, tá bom mesmo, velho Hum, vocês já sabem que estão perdendo, velho Nossa, velho Enfim, se você for menor que 18 anos, mano Não faça isso, lembrando, tá? Tem vida alcoólica É bom pra caramba, a gente gosta Mas se você tem menos de 18 anos, não faça isso, demorou? Enfim, se você tem mais de 18 anos Se você gosta de ver vida alcoólica, mano Faça isso, que ficou muito bom Eu gostei muito, ó lá Acabaram com o negócio Vou ter que fazer mais pra mim Enfim, mano, se você gostou do vídeo Deixe seu like aí, demorou? Se você for novo no canal, mano Se inscreve aqui também Mano, não deixa de acompanhar lá o trabalho dos meninos Que, ó, ficou top E vai lá, primeiro link da inscrição lá, mano Clica lá Comenta vim pelo coazinho E tamo junto, rapaziada Amanhã tem vídeo novo É nóis É nóis Tamo junto Valeu 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 E os caras bebem mesmo Gostei